Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falamos aqui desse Fluminense-Flamengo válido pela final da Taça Rio. O Fluminense empatou com o Botafogo por 0x0, como tinha a vantagem, acabou se classificando pra essa final. E o Flamengo venceu por 2x0, volta redonda. Vou estar falando aqui pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra partida de hoje, além das últimas notícias do nosso clube aí das três cores. Mas antes disso, queria lembrar você de deixar o like aqui embaixo no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, me seguir nas redes sociais e como já é de ler aqui no canal, vou mandar um salve especial pra galera que acertou o placar do último jogo, o 0x0 contra o Botafogo. São eles, Gabriel Cataldi, Rafael Pontual, Geraldo Vilhena e Anderson23. Todos eles comentaram aí no último pré-jogo colocando 0x0 contra o Fluminense-Botafogo. Se você quiser ganhar um salve no próximo pré-jogo, comenta aí embaixo o seu palpite pra partida de hoje. Quem estiver acertando, eu vou estar falando aqui o nome no próximo vídeo. Antes de falar um pouquinho aí sobre a provável escalação, eu queria falar um pouco sobre todo esse problema que está acontecendo na transmissão desse jogo. Como vocês sabem, há um tempo aí, a Globo acabou rescindindo o contrato com os clubes no Campeonato Carioca, isso devido a esse desentendimento que ela teve com o Flamengo. Por conta disso, a gente foi buscando outras maneiras de estar transmitindo. Contra o Macaé, não foi possível a gente fazer transmissão nenhuma, e a única maneira da gente poder estar acompanhando o jogo foi pela rádio. No último domingo, a Ferdi acabou conseguindo uma liminar onde obrigava a Globo a transmitir Botafogo e Fluminense. Só que dessa vez, como a final é contra o Flamengo, e esse desentendimento todo é justamente contra o Flamengo, a Globo realmente não é obrigada dessa vez a estar transmitindo e não fará essa transmissão. Por conta disso, quem deveria deter esses direitos de imagem seria o mandante. E como foi feito o sorteio aí na Ferdi, o Fluminense acabou ganhando o mando de campo, ou o Fluminense decide como será essa transmissão hoje. Muita coisa aí foi discutida, muita gente falando para talvez a gente vender esses direitos a algum canal da televisão aberta, onde poderia estar transmitindo o nosso jogo. Muita gente pedindo aí para o Fluminense transmitir no seu canal no YouTube. E depois de tanta discussão e tudo acontecendo, o Fluminense acabou aí notificando que sim, a transmissão será na FluTV, que é o canal oficial do Fluminense aqui no YouTube. Depois disso, o Flamengo veio tentar negociar com o Fluminense, para ver se conseguiria fazer essa transmissão em conjunto, eles também, no canal do YouTube deles. Eles já fizeram isso na última partida que aconteceu e estavam afim de fazer de novo nessa final. O Fluminense negou, não quis que isso acontecesse, até porque queria seguir ali como estava no contrato, como ficou resolvido pela Globo e pela Ferdi, que seria o mandante do jogo. Mas não para por aí, a Procuradoria do TJD moveu uma ação para que o Flamengo também pudesse transmitir e o que tinha sido resolvido sobre o mandante do time ter direito às transmissões possa ser que venha a não ser mais assim depois da decisão que acontecerá hoje. Como eu estou gravando esse vídeo aqui um dia antes, na terça-feira à noite, essa decisão só ocorrerá na quarta de fato. Então, se você quiser ter acesso a essa informação, eu aconselho vocês a darem uma olhada aí no Globo Esporte ou então, com certeza, será postado aí em outros lugares de notícias algo a ver com isso. Então, sim, a transmissão acontecerá na Flutv, mas por enquanto ainda não tem nada que indica que será o único lugar onde ela ocorrerá. Talvez o Flamengo consiga aí no Tribunal de Justiça uma liminar onde consiga transmitir também os jogos. Lembrando que foi o Flamengo que foi atrás dessa liminar a primeira vez para conseguir transmitir o seu jogo contra o Boa Vista. Segundo ele, o mandante teria esse direito, então ele poderia sim transmitir mesmo que a Globo tivesse contrato com o Boa Vista e foi isso que ele fez. Foi onde gerou isso tudo e agora o TJD está querendo ir contra isso para que o Flamengo também transmita. Não faz muito sentido na minha cabeça, você deixa sua opinião aí nos comentários, mas é o que está sendo feito. Continua muito confuso tudo isso do Campeonato Carioca, eu já deixei claro a minha opinião sobre esse campeonato. Sou realmente contra todas as posições que a Ferdi vem tomando e realmente o Fluminense está arrumando uma briga aí com a própria Ferdi e isso, sem dúvidas, ainda vai nos prejudicar bastante no decorrer do campeonato e nos campeonatos futuros. Agora, falando um pouquinho sobre a escalação, temos dois desfalques importantes para a partida de hoje que são nada mais nada menos que Fred e Ganso. O Fred, como vocês todos já sabem, sentiu aí no último jogo contra o Botafogo logo no finalzinho e foi substituído. E o Ganso acabou sentindo também um desconforto com o passar da semana. Sendo assim, não teremos os nossos dois medalhões para esse jogo, né? Dois jogadores que são importantes de fato no nosso elenco. O Ganso provavelmente seria reserva para esse jogo, poderia entrar apenas no segundo tempo por ali ou se acontecesse algo com o Nenê durante a partida. Mas não acredito que seja um desfalque tão grande quanto o Fred, já que na última partida ele nem entrou em campo. O Fred já é o nosso atacante titular, já é o nosso centroavante que fica ali e dessa vez não poderemos contar com ele para essa final. Porém, nada de se desesperar ou ficar com o pé atrás, já que, ao meu ver, o Ivanilson, quando entrou com o do Botafogo, até chegou aí melhor do que o Fred durante a partida inteira. Ele teve ali a oportunidade também de estar marcando, eu achei que o time ganhou bastante velocidade com a entrada dele e, sem dúvidas, contra o Flamengo, a gente vai precisar bastante de fôlego e, acredito eu, uma marcação um pouco mais alta. Sendo assim, o Ivanilson pode até fazer uma função melhor do que o próprio Fred. O Odaí acabou testando algumas escalações aí, para poder estar suprindo essa necessidade. E a provável escalação para a partida de hoje é Muriel no gol, Gilberto na direita, Matheus Ferraz e Nino na zaga. Lembrando que o Matheus Ferraz no último jogo estava suspenso e agora está de volta. Temos Egidio na lateral esquerda. O meio campo permanece da mesma maneira que ele jogou contra o Botafogo, com três volantes, sendo Dodi, Hudson e Iago. Na frente teremos Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Olhando essa escalação agora, temos as seguintes mudanças. O Matheus Ferraz, como eu já falei, na zaga. E, na frente, Marcos Paulo e Evanilson fazendo a dupla de ataque. No último jogo foi o Wellington Silva e Fred e, dessa vez, Marcos Paulo e Evanilson. Acho que o time vai, sim, ficar mais rápido. Acho que a gente vai ter mais fôlego dessa maneira. Lembrando que o Fluminense vai ter cinco alterações para poder fazer durante o jogo. Então, caso esses jogadores cansem ou precisem trocar, não terá problema nenhum. O nosso banco não terá ganso e Fred, mas terão as outras peças que vocês já sabem e já estão acostumados aí. Essa é a maneira que eu espero que o Fluminense jogue a partida hoje, com uma marcação um pouco mais alta o tempo todo ali, correndo e marcando, dando o seu melhor. Eu vi bastante gente com o pé atrás, devido aos nossos últimos resultados e também ao Flamengo, ultimamente, estar jogando um futebol melhor. Mas eu queria lembrar vocês que, mano, Fla-Flu é outra parada. Clássico é outra parada. A gente não deve colocar time ou jogadores acima das camisas. Sem dúvida, será um jogo disputado, ao meu ver. Os dois times vão dar sua melhora em busca do título. E eu não preciso nem lembrar vocês aqui de várias conquistas que a gente já teve e classificações que a gente já teve em cima do Flamengo, mesmo não sendo o favorito, né, rapaziada? Então, você que é torcedor realmente, você que é tricolor realmente, você tem que acreditar até o final. Vamos torcer, vamos apoiar os jogadores até o fim. Espero que hoje a gente faça a nossa melhor partida depois da pandemia, já que, por enquanto, não conseguimos marcar gols. Eu espero que isso acabe na partida de hoje. E vamos pra cima, rapaziada. Não é hora de ter medo, não é hora de ficar com o pé atrás. Vale título, é Fla-Flu. Então, vamos que vamos. Lembrando vocês que o Fluminense, vencendo a partida de hoje, ainda terá a disputa pelo Campeonato Carioca, de fato, né? Como vocês já sabem, tem o ganhador da Taça Guanabara, que já foi o Flamengo, agora vai ser o ganhador da Taça Rio, pra ver quem será o grande campeão carioca de 2020. Caso o Flamengo vença hoje, nem terá essa disputa. O Flamengo já automaticamente será campeão, devido a ele já ter ganhado a Taça Guanabara. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um pré-jogo. Deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Me siga nas redes sociais. E como eu disse pra vocês, talvez ainda tenha algumas mudanças sobre a transmissão. Só que ela, de fato, vai acontecer na FluTV, então você que é tricolor não precisa se preocupar, não precisa ficar pensando em FlaTV, em outros canais. Assiste pelo YouTube que é mais fácil. Vou estar deixando o link aí do canal oficial do Fluminense na descrição, pra vocês poderem estar se inscrevendo e ativando o sininho lá, pra vocês não perderem a transmissão. Se não me engano, ela vai começar por volta das 7h30 da noite. E outra coisa que eu esqueci de falar, mas tô lembrando agora, é que terá venda de ingressos simbólicos novamente pra partida de hoje. Sendo R$4,00 pra sócios e R$9,00 pra quem não é sócio. Se você quiser ajudar aí no combate do Covid-19, compra o ingresso lá pra poder estar facilitando. Outra coisa também que eu lembrei agora, no finalzinho do vídeo de novo, é que o jogo acontecerá no Maracanã às 9h30 da noite. E muita gente julgou como hipócrita isso do Mário estar jogando no Maracanã, devido até o hospital contra o Covid logo do lado, e ele ter sido contra jogar lá desde o início do campeonato. Mas é porque o Fluminense tem um contrato com o Maracanã, que precisa fazer um número mínimo de jogos lá. Se o Fluminense não jogar dessa vez, possa ser que esse contrato venha a dar problema, e a gente tenha que pagar alguma multa. Então, no sentido financeiro, ele preferiu estar jogando no Maracanã hoje, mas ainda assim permanece contra a volta do futebol, permanece sendo obrigado a estar em campo e não gostaria de estar ali. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto.